O primeiro que marcou seria uma lembrança, né? Pode ser o primeiro que eu ganhei. Eu tinha ganho, criancinha com 5 anos, a trilha da novela Dancing Days Internacional. Eu lembro, acho que eu pedi era muito criança, né? Então eu lembro, macho, macho, man. Aquilo contagia. Mas isso, assim, o que marcou mesmo, que fala, caramba, eu quero mexer com isso aí, eu gosto de música, e o que impressionou, era um moleque também, foi o Creatures of the Night do Kiss. E realmente impressiona uma criança ver quatro caras com máscara fazendo uma coisa... Ah, um disco que eu tô ouvindo agora, e um grupo que me impressionou agora, que é de agora, é o Wolfpack. É um grupo de Michigan, todos tocam na linguagem de funk, de R&B. Eles entenderam a porra da linguagem de funk, de... Tocam no idioma, na linguagem daquilo que eu gosto. Depois eu fui procurar na Wikipedia, vi que o batera que eles mais gostam é o Bernard Purge, que é um disco que eu gosto, é um Wolfpack. É o High Voltage do ACDC. É o primeiro disco do ACDC. É muito foda, porque aquele modelo, aquele padrão de canção, e o posicionamento rítmico das guitarras, e a cozinha, baixa e bateria, tá definido naquele disco já, o que eles iam fazer nos próximos 43 anos. E é meu disco. Se eu tivesse que escolher um pra ouvir, mais que High We To Hell, mais que qualquer um, High Voltage. Tem uma maldade ali que... Que eu quero ter pra mim, pra sempre, inclusive quando eu vou tocar outros gêneros, outras coisas, eu tenho que lembrar do Malcolm Young, do Angus, porque eles me põem no chão.